Sou da Global Japão, é uma revista eletrônica voltada para a humanidade brasileira de Japão. Haja visto que muitos brasileiros estão espalhados pelo mundo, inclusive aqui no Japão por volta de ter tido oportunidades em Brasil. Qual seria o seu primeiro projeto, a sua primeira medida ao ser eleito presidente? São várias medidas sem tomar simultaneamente. A parte da economia, como o nosso economista tem falado, desblocatizar, desregulamentar o Brasil, um choque na questão da segurança. E grande parte que estão aqui, estão fugindo da violência. E essa medida do meu entender, começam a dar um início de esperança no Brasil. E mais importante, é você ter um governo onde você prime pelo exemplo. Não para ganhar ministérios, botar as pessoas competentes para concorrer o seu time. E assim, pretendemos começar o nosso governo, caso seja a vontade de Deus, sermos eleitos no corrente ano. Obrigada. Obrigada. Próximo, por favor. Por favor, esse é presidente rapidamente. O que mais chama a atenção do brasileiro é a questão da violência. é atacar por aí. É desfazer o que foi feito ao longo dos últimos anos, dos governos PSDB e PT. É jogar nessa área. É porque hoje em dia não se vai, muita gente não vai mais à praia do Rio de Janeiro, problema de assalto. É dar a possibilidade do policial, ao defender o brasileiro, ele não acabe num tribunal de júri. Porque hoje em dia é coisa comum acontecer. Você dar mais dois tiros no marginal, por exemplo, ele sabe que deu. Você é condenado e julgado por excesso. Chama-se excesso de legítima defesa. É mudar essa legislação que toda foi envenenada ao longo do tempo pela esquerda. Porque a violência, a desordem social, o caos, é o combustível da esquerda se perpetuar no poder. Eu só posso cumprimentar? Tipo assim, o país também não depende só dos governantes, depende muito da população. Não seria, pelo caso da população, da mentalidade? Para que esse jeitinho brasileiro rejeje algumas coisas, ou de querer tirar vantagem das coisas. Então eu acho que a população também deve mudar, né? Espero que sim, que pretende fazer um governo, por exemplo, não adianta estarmos sozinhos lá. Apesar de que o meu nome é Jair Messias Bolsonaro, mas eu não sou Messias, não sou salvador da paz. Então, grande parte, colaborar, nós temos que mudar. Eu lembro do governo Sarney, que não foi um governo bom, quando ele instituiu o plano cruzado, né? O povo foi na rua para fiscalizar, o povo esteve lá do governo. Depois ele cedeu aos interesses dos pecuaristas, na questão do gado, e daí então o Brasil voltou ao que era, o que sempre foi. Então pretendemos manter o fogo, pelo exemplo. Ok, muito obrigada. Muito obrigada.